Está na hora do comentário dele já, do Alexandre? Ah, chegou aí, né? Solta então o comentário de Alexandre Garcia, coloca aí. O ex-presidente Lula, pasmem, gosta menos de Sérgio Moro que de Bolsonaro. Ontem, numa entrevista, ele deu razão a Bolsonaro com essa história da Polícia Federal. Eu já tinha falado para vocês aqui que Sérgio Moro se sentiu milindrado porque o presidente Bolsonaro chamou a atenção dele na reunião ministerial e aí foi embora. E aí se queixou, ah, ele quer nomear diretor da Polícia Federal, etc. O Lula disse exatamente isso naquele jeitão dele. Imitando o Sérgio Moro, ele disse, ai, eu vou sair porque o Bolsonaro quer indicar o diretor da Polícia Federal. E Lula terminou. O presidente da república tem todo o direito de fazer isso. Ora, é o que eu costumo dizer. O presidente foi eleito para governar o país, ser o representante do Estado brasileiro e ser o chefe do Poder Executivo. A Polícia Federal é do Poder Executivo. Portanto, Bolsonaro é chefe da Polícia Federal. E no meio, o diretor. Indica superintendente, se quiser. Sim, ah, o ministro da justiça é que é o chefe direto da Polícia Federal. Sim, mas o presidente da república é o chefe direto do ministro da justiça. Portanto, é chefe direto de todos os demais. E só Celso de Mello é que não entende isso. Mas, enfim, parece que a intenção de Celso de Mello é outra. E Sérgio Moro é aquela coisa, se sentiu melindrado, pronto. Bom, vejam só. O Boletim Focus está mostrando que o Brasil está numa recuperação no mês de julho já de mais 2,5%. Imaginava-se, o FMI dizia que o Brasil ia despencar o PIB 9%. Agora, o Boletim Focus já está falando em 5,11%. O presidente da Federação dos Bancos acha que vai ser menos do que isso. Só a comunidade europeia, a zona do euro, vai ter uma queda de 8% neste ano. A Inglaterra muito mais do que isso. Então, o Brasil está despontando na recuperação. O Brasil tem condições de mostrar para o mundo como se recupera a economia depois dessa história do fique em casa, de fechar tudo. Daquele susto, aquela neurose que implantaram nas pessoas. E agora a gente olha os números comparando com outros anos e vê que os resultados só fizeram mal para a economia. E aí, a OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que reúne a elite da economia mundial, dos melhores países do mundo, convidou o Brasil para coordenar um grupo de recuperação econômica do planeta. É pouco isso? Pois é. Logo, logo, eu imagino que a Organização Mundial de Saúde vai querer saber do Brasil como é que o Brasil fez. Não foi nenhum cientista famoso, não. Foram os médicos trabalhando no chão dos hospitais, das casas, dos postos de saúde, que descobriram a forma de derrubar isso. De derrubar a neurose, derrubar o pânico, com o tratamento precoce. Tratamento aos primeiros sinais. E até a profilaxia, a prevenção. O Brasil também está dando um exemplo. Aliás, eu recebi uma mensagem muito preocupante de Uberlândia, dizendo que lá ainda estão no velho método de abril de vai para casa e toma de pirona. Depois volta aqui para ser entubado. Isso aí já passou. Outros tempos. Bom, e os italianos aqui no Brasil estão participando do referendo que está perguntando para os italianos do mundo inteiro, os que têm nacionalidade italiana, se querem encolher o parlamento italiano. A Itália tem 60 milhões de habitantes. Sabe em quantos deputados tem? 630. Sabe em quantos senadores? 315. Está na hora, né? Agora, imagina se aqui no Brasil fizessem um referendo perguntando a mesma coisa. Só palpite meu, assim, talvez a minha opinião também. Senado, tudo bem. Três senadores por estado, representantes dos estados. Agora, os outros, vamos pensar num sistema eleitoral de voto distrital, ótimo, e baixar para 350 deputados? Que tal? São 513 agora. É uma ideia. De Brasília, Alexandre Garcia. Comentário de Alexandre Garcia. Oferecimento Casa do Celular. Celulares, tablets, acessórios e assistência técnica especializada. Rua Gomes de Souza, 459, no centro de Balsas. Marfix, ferramentas. Sempre inovando para você. Trabalhamos com correias agrícolas e industriais e silobolsas. Avenida Governador Luiz Rocha Potosi, Balsas. Fone 35415961. A gente vai ver com correias agrícolas. A gente vai ver com correias agrícolas. A gente vai ver com correias agrícolas. Obrigado.